A freguesia de Nino viveu este sábado um dia de festa, junto à Casa do Povo. À semelhança do ano passado, associações, artesãos e produtores locais juntaram-se para mostrar a sua dinâmica. Ao início da tarde, na abertura do certame, o grupo colombófilo Nines realizou uma largada de pombos. Uma tarde com sol e calor, mas mesmo assim fomos espreitar os expositores. O Jardim Infantil, sediado na Casa do Povo, apresentou os trabalhos das crianças. Uma exposição de pintura com trabalhos de artistas locais, expostos na Galeria de Arte. Objetos magníficos em madeira, trabalhos de Norberto Fonseca, irresistíveis. Quem é que não se lembra da moto forrada à madeira, apresentada no ano passado? Os vicentinos, sempre com uma mão solidária para aqueles que mais precisam. Os produtos da terra, de quem gosta de preparar bom mel, licor e outros produtos que se encontram nos Amigos Rioeste. A Associação de Pais, as associações desportivas e culturais, ninguém faltou à festa. Pelas 20h30, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, acompanhado pela sua esposa, chegou ao Sertame. Mário Passos, vereador do associativismo também. Depois de serem recebidos pelo executivo da Junta de Freguesia de Nino, fizeram a habitual visita aos stands, dialogando com os expositores e trocando impressões sobre as atividades que estes vão realizando ao longo do ano. No final, um jantar volante na Casa do Povo, para as individualidades oficiais e representantes das associações. O espetáculo de variedade estava marcado para as 21h. Para dar início à noite, subiu ao palco o grupo musical 60+. Seguiu-se o folclore, danças e cantares do Grupo Folclórico de Nino, grupo formado em 1977. As demonstrações técnicas de defesa pessoal da Associação Alex Ryujitsu, que juntou o público para assistir. A música popular também subiu ao palco. Os lusitanos de Nino cantaram e encantaram o público presente, que no final pediu mais. Havia mais três, três músicas do grupo de jovens de Nino, que subiram ao palco para finalizar o programa. Um dos elementos, o Bruno, pegou no seu acordeão e cantou uma desgarrada para terminar o programa em beleza da segunda mostra associativa de Nino. Para o ano, regressa à terceira edição. Samalicão Digital